Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje, família completa Ó quem tá aqui atrás O cachorro tá bem desconfortável, inclusive E a torta Ele, deita aí, deita Mas tá tranquilo, tá bem Ele que escolheu essa posição Ele não quer deitar, mas enfim, estamos os três aqui Pra responder as perguntas de vocês Sobre a obra, sobre o processo De construção, né Contar um pouquinho como foi Tem várias dúvidas que vocês tem aí, a gente vai ajudar Tô com o celular na mão por dois motivos Tô vendo aqui pelo aplicativo se tá tudo bem aí com o foco E também vou pegar as perguntas que vocês me mandaram Eu coloquei lá no Instagram Naquela caixinha de perguntas Abri pra vocês mandarem dúvidas E separei as que mais se repetiram Pra gente responder aqui Então tá preparado? Vamos lá Sinceridades, hein, tem que ser bem sincerão Primeira, qual a altura dos rodapés? Então, são duas alturas Duas medidas Embaixo a gente usou rodapé de 15cm E em cima de 10cm É, porque os quartos tem mais móveis Então ia acabar tampando um pouco, né Aí a gente escolheu um menorzinho só pra dar acabamento E aqui embaixo, como é um espaço maior, mais amplo Ia ficar mais bonito se fosse esse mais alto Agora ele resolveu deitar Próxima, usou o piso vinílico na casa toda? Se não, quais usou? Usamos vinílico, não na casa toda A gente usou só na parte de cima Que são os quartos Porque aquece, né? Fica mais aquece, é mais aconchegante Fica mais confortável O cachorro vai acabar ficando um pouquinho mais com a gente lá em cima Pra não fazer barulho E aqui embaixo a gente escolheu um piso mais versátil Assim, como explicar? É frio, você pode lavar Pode passar pano É mais fácil de limpar É, o porcelanato, né? Porcelanato Que imita semento queimado Essa foi a escolha aqui pra baixo Pra ser mais simples de, de repente, derrubar alguma coisa Lava mesmo, sabe? Tipo, cozinha Enfim, essa parte de baixo Próxima O que não podia faltar na casa de vocês? Tipo, ah, isso aqui tem que ter Responde o seu que eu respondo o meu São duas coisas diferentes Ah, a gente mudou Porque a gente gosta de receber as pessoas Dos amigos Então, a gente ficava meio Se sentia meio Sabe, ah, só pode chamar um casal Uma, uma, cinco, quatro pessoas, né? Aí, a área gourmet é uma área que a gente A gente, você É, eu É, não, fala a sua que eu falo a minha A sua área gourmet, se eu entendo A área gourmet, churrasqueira Pra poder fazer cerveja Pra poder chamar os amigos Pra poder fazer uma festa É que é fazer zoeira, né? E pra mim, a área que tinha que ter É o estúdio Pra poder trabalhar E centralizar o meu trabalho Em um lugar só Porque lá no apartamento Eu trabalho em todos os cantos, né? Tipo, no quarto Na sala Na cozinha E aí, nunca eu tenho aquela sensação De que pronto Acabei de trabalhar Agora eu vou relaxar na minha casa Porque minha casa inteira Era um grandíssimo estúdio Então, aqui pra mim A parte do quarto Que a gente transformou em estúdio É a mais importante Mas tem uma coisa Que eu acho que é importante Pra nós dois, assim Tipo, uma coisa que a gente Pediu muito pra ter Que é a banheirinha do Todd Pra dar banho no Todd Que é uma coisa assim Para essa criança Que está aqui deitadinha Porque a gente queria isso E a gente não abriu mão A gente tentou fazer de um jeito E deu super certo Ficou bem legal Inclusive, mostrei pra vocês No último diário Então, essa é uma coisa Que eu acho que bate Pros dois Tinha que ter A banheirinha do Todd A gente virou até uma piada O cara que faz o granito Os pedreiros O banheirinho do cachorrinho Mas você vai ter que colocar Ah, mas vai colocar Quente e fria No banheirinho do cachorrinho Eu falei, é É isso mesmo Quente e frio Lógico, o cachorro vai tomar Banho gelado Como no inverno Como é que vai tomar Banho gelado no cachorro? Coitado A gente fez uma banheirinha Pro catouro Próxima Aonde vai ser O cantinho do Todd É, ele quis decidir A gente tá aqui agora Ele escolheu os cantinhos Se a gente tivesse Em outro lugar Ele escolheu outro cantinho É, ele vai ficando Pela casa, gente Ele tem a caminha dele Aliás, as caminhas dele Porque tem umas três caminhas Lá em casa Mas ele dorme com a gente Na nossa cama Então a gente deixa a caminha No sofá Uma no quarto E uma no corredor E aí ele vai ficando Onde ele quer Aqui vai ser a mesma coisa A gente vai deixar a caminha No topo da escada Que é o lugar que ele gosta De ficar Porque ele consegue ver Tanto quem tá lá em cima Quanto quem tá aqui embaixo No nosso quarto Que ele vai dormir com a gente E sei lá Aonde ele quiser ficar Ele vai ficar A gente tinha, né Um cantinho aqui Embaixo da escada, né Tinha, tinha no projeto Tinha um cantinho Embaixo da escada Um jardinzinho Um jardinho Um sofazinho pra ele E tal Um sofazinho Parece um ser humano, né Tem uma banheira E um sofazinho Ele não ia ficar Ele vai ficar onde a gente tá Por isso que a gente abriu mão ali Porque deixar um lugar Só pra isso E a gente sabe que ele não é assim Ele vai ficar Onde a gente ficar Então não vale a pena, né Fazer esse canto pra ele Ali embaixo É Próxima Quantos metros tem o terreno E quantos metros tem a sua casa? Eu não faço ideia Essa resposta vai ser com você É, de terreno Em torno de uns 280 metros E casa Uns 119 220 Próxima O orçamento da construção Foi ultrapassando Sim Todo mundo falava Tudo dentro do planejado Tudo dentro do planejado É que a casa tá prontinha de pé Aí começam a vir as coisas pesadas E aí muda Aquilo que vocês planejando Aquilo que vocês planejam Se for muito certinho Vou bem cachias assim Escolher aquilo e aquilo Agora sempre vai ter Pode acontecer uns imprevistos E só aumentar um pouquinho os custos Alguém com 1010 E por que que vai? Porque a gente tem uma parede de pedra na cozinha E a tomada tava bem ali Na pedra Aí eu falei Ai nossa Vai cortar a pedra Vai ficar muito feio E agora? O que a gente faz? Aí o Fê começou a pesquisar Tomadinha E achou no Mercado Livre, né? Mercado Livre Que ela se aperta E puxa Uma torrinha Tem três Você pode escolher com Três tomadas Com duas tomadas E um USB Tem várias opções Aí ficamos com duas Por conta daquele negócio Que eu falei Que o Mogi é 220 Então tem uma 110 E uma 220 Próxima Qual a sua parte preferida do processo? Quando começa Que é muito legal E quando termina Porque o meio é É Quando começa Quando termina é ótimo É, o começo Eu não gostava muito Porque eu vinha pra cá E eu não conseguia imaginar Como é que ia ficar o negócio Ele falava Vamos lá Visitar o terreno E eu chegava aqui Era um monte de terra Vermelha Eu falava Meu, mas Como assim? Aí ele Não, ó Imagina Aqui a porta de entrada Aqui você vira E eu só conseguia enxergar O terreno Assim Tem a terra Aí então O começo pra mim Não foi legal Não foi muito preferido Eu achei muito legal O começo Porque você vê Um terreno E muito rápido Quem vai construir Você vai ver a casa Muito rápido Só que depois A coisa vai mais devagar Porque é fácil Dos detalhes Mas o começo É muito bacana Porque não tem nada Daqui a pouco Começa a subir Subir, subir Tijolo Daqui a pouco Puf A casa tá pronta Assim Você fala Uau É Eu acho que pra mim Começou a ficar legal Quando essa porta Chegou aqui na frente A porta de madeira Que eu até mostrei no vlog Que a gente passou verniz E tal Porque daí Ficou um cara de casa Porque até então Tava com cara de obra Sabe? Tipo uma obra aberta Sabe? Tipo uma obra que você vê Uma pessoa que começou a construir E abandonou Parecia tipo assim Uma obra Quem quisesse entrar aqui É Aí na hora que colocou a porta Que eu falei Ah, agora é uma casa Agora a gente tem porta A gente tem uma chave Então daí pra frente Ficou legal E aí já começa a fazer as coisas Aqui dentro Colocar móveis Colocar negocinho de toalha Fica com cara de casa De verdade Essa pra mim foi A melhor parte até agora E aí vai melhorando, né? Porque daí tem decoração Plantinhas Próxima O que é mais caro Na obra como um todo? São duas coisas Que eu achei Que é mais puxada, né? Primeiro as esquadrias Porque tem muito vidro Mas aí Mas aí no nosso caso Foi caro Porque a gente tem muito vidro Na nossa casa, né? Porque numa casa Que não tenha tanto vidro Eu acho que é um Custo ok É que a gente tem Um L lá em cima Aqui o gourmet inteiro de vidro Então ficou caro E não é só isso É o pé direito também A altura da esquadria É bem alta Tem 2,80 2,75 E geralmente tem 2,60 Isso dá uma encarecida Porque você tem que fazer Mais alto Tem mais vidro Mais material Mas te dá mais visão Também Então Mais custa caro Essa parte E os revestimentos Podem custar uma nota também É, depende de tudo Que você quiser colocar, né? Tem revestimento Que é mais simples Tem revestimento Que é vendido Por pecinha E quando você Fazer uma aparência Você precisa, sei lá De 300 peças E cada peça Tem um valor Então depende muito Do que você vai escolher Mas acho que é isso mesmo Essa parte mais Final da obra De deixar a obra Mais bonita Não tanto a parte Da fundação O bloco É, isso meio que é um padrão E todo mundo gasta Mais ou menos a mesma coisa Por metro quadrado Depois que a coisa Muda muito Próxima Por que você Não optou Em ter piscina Na sua casa Gente, quem hoje Não é calor O tempo inteiro Até faz calor Mas assim Tipo uns 2, 3 meses O resto É frio É tipo Gelado Venta muito Então Quem tem piscina em casa Eu perguntei Pra alguns amigos E tal Não usa Quando usa É assim Tipo um final de semana No mês, sabe? Então a gente falou Meu, entre ter piscina E ter um espaço legal Pra receber pessoas A gente prefere Ter um espaço legal, né? Um jardim bacana Quem sabe até futuramente Um um furou É, uma coisa menor Mas a piscina O problema da piscina também Que todo mundo fala Que apesar do frio aqui em Mogi Aqui venta muito Onde a gente construiu E você mamã Não tem som a mais Na casa Então tem que pensar Isso aí Essa aqui é pra você responder Rolou briga com o Fê Em relação a obra? Ah, rolou Imagina Essa pessoa É uma pessoa Pessoa Gente, eu sou a Taurina Entendeu? Botou na cabeça Vai até o final E aí Ele chegava em casa Antes da obra E falava assim Gê, putz Preciso falar com você Deu o quê? Tava lá de boa em casa Que? Aí ele então Deu um negócio errado Lá na obra Aí eu o quê? Sabe aquele negócio Que você queria? Não vai dar Deu Como não vai dar? Como assim? Não, mas tava no projeto Mas a gente escolheu Mas a gente não sei o que lá Aí não vai dar É, não vai dar Aí chegava outro dia Gê, sabe aquele outro negócio Que você queria? Deu o quê? Então não vai dar Deu Pô, mas só as minhas coisas Que não dão certo Aí você fica nervosa A gente brigava o tempo inteiro, né? Passou Passou E olha, vou falar, hein Tem vários relacionamentos Que acabam por causa de obra Nossa, certeza E muitos casamentos Que acabam por causa de obra Certeza E às vezes você vê Uma obra mal acabada Abandonada Abandonada Parada Você fala Mas como é que pode? Sabe que a pessoa calculou mal Mas você vê que é uma obra grande A pessoa pensou Que sabia que ia gastar tudo aquilo E tá numa fase parada Assim E você fala Ué, será que aconteceu? Trentas Isso acontece frequente E precisa começar E se acertar bastante Porque não Eu tive que abrir mão De umas coisas que eu queria Mas enfim Tudo bem Deu tudo certo No final estamos felizes Próxima Quando vocês mudam? Aff, gente Duas semanas Antes era dois meses É, agora mudou pra duas semanas E a gente espera Que continue assim, né? É, a gente ficou em dois meses Uns... Cinco meses Cinco meses Falando dois meses Daqui dois meses Daqui dois meses Daqui dois meses Mas agora... Cinco meses foi muito Mas uns três meses Eu falava às pessoas E aí, quando é que tá pronto? Daqui dois meses Daqui dois meses Daqui dois meses E nunca passava Mas agora eu acho que é sério Daqui duas semanas, né? É Próxima Quantos quartos terá a casa? São três quartos O nosso O estúdio Que é onde eu vou gravar E o hóspedes Que vai ser o escritório do Fê Próxima Quantos tempos demorou Pra ficar assim Do jeito que está? Exatamente um ano Um ano, né? Um ano Outra G, por que não tem muro e portão? Acha que não é necessário? Então, aqui é um condomínio de lote Nem pode ter muro e portão, né? Porque eles seguem um padrão De fachada da casa E aí tem monitoramento Tem segurança Tem um cara que fica andando aqui De moto pra ver Então não pode ter muro E nem portão É norma do condomínio mesmo Acho bacana falar sobre os gastos Uma média de gastos Pra quem está construindo Fala assim Tipo, uma média Do inicial Até É que o final não dá, né? Porque a pessoa pode colocar Uma torneira de ouro No banheiro E aí Vai tipo Pro limite Mas Uma média É um mínimo Pelo menos, né? Um mínimo Pra começar R$1.500 E se você contratar bem A mão de obra R$1.500 A R$2.500 Dá pra chegar Na fase final Sem os móveis Isso por metro quadrado, né? Por metro quadrado Por metro quadrado Próxima Qual a coisa que foi mais cara E você não esperava? Ah, os móveis Nossa Quando a gente Começou a pesquisar os móveis A gente viu que Não sabia que ia sair tão caro É A gente tem bastante móveis também, né? A gente tem bastante detalhe Tipo, tem ripadinho e tal E tinha umas coisas que eu não queria abrir mão Tipo, ripadinho é uma delas Assim, tava no nosso projeto E eu falei, nossa, que lindo, quero Aí a gente foi ver Ah, tá Só o ripado fica tanto E a gente fez a operação No projeto ainda A gente mudou Que era o ripado no teto Assim, a gente falou Não, então Vamos tirar o ripado do teto Colocar na parede Que tá mais acessível Mas realmente Ficou mais raro São muitos detalhes Você vai fazer a casa do zero Você tem que colocar móvel ali Móvel São coisas que a gente nem imagina Que vai ter móvel aqui Móvel ali A hora que você vai ver É um montante muito grande Acho que foi a parte mais Mais Assustadora Cara da obra Próxima Teve algo que você queria de um jeito E não saiu igual Mas mesmo assim você gostou? Teve A escada, né? Teve várias coisas Mas a escada Foi surpreendente É, porque a escada Ela não tinha esses cabos aqui Do lado No projeto Ela era uma escada Só suspensa Assim, toda limpa Sem nada Pra você conseguir ver Através dos degraus Só que acontece Ela é muito grande, né? Quanto que ela tem aqui? Um metro e meio de largura Um metro e meio de largura De concreto Então quando a gente subia Ela meio que ficava mexendo A gente falava Nossa, estranho Parece que esse degrau Tá muito fixo, né? Tá meio mole Esse trem E aí a gente viu que realmente Ela não ia ficar muito fixa E aí uma solução Foi colocar os cabos Porque ele vai segurar Mesmo o degrau Vai servir de guarda-corpo E já vai servir de guarda-corpo, né? E de sustentação Pra que não trinque do outro lado Porque geralmente você tem um degrau Muito comprido Muito longo E aí você faz força Muito na parede, né? E aí pode trincar, né? E aí podia com o tempo, né? Subindo Peso O pessoal subiu com os móveis Podia trincar E aí fica feio Então a gente fez a sustentação Do outro lado E serviu de decoração aqui Gente, eu amei Parece uma harpa Você consegue tocar uma harpa aqui, ó É E parece que sempre foi assim Quem chega aqui e fala Nossa, essa escada é linda A gente Mas a escada chama Chama muita atenção Quando a gente não tinha Essa porta de entrada aqui O pessoal passava de carro Ficava olhando Queria saber quem fez Nossa Ficou um objeto Decorativo Decorativo na casa, né? Sabe o que passou ali? O que é? Um tatu Um porco espinho Ah, é isso que eu não tava olhando Por isso que ele tava olhando Acabei de ver ele ali, ó É Porco espinho, filho? Isso é porco espinho? Você não pode atrás, não Não pode atrás É porco espinho Próxima Algum cômodo ou espaço Vai ter mais cor Ou você preferiu algo mais neutro? Bom, aqui na casa vai ser mais neutro E eu acho que a parte mais colorida vai ser no estúdio Que é onde eu vou gravar mesmo Mas aqui vai ser tipo uma casa bem normal Assim, não é nada de Pinterest Nada de Tumblr Mas lá no estúdio vai ter um pouquinho mais de couro Um pouquinho mais de... É, até porque a gente tem esse tom de cimento queimado Então fica... É uma casa mais... É cinzentadinho Industrial, assim, né? Tipo, não é uma casa muito clássica Muito... É... Rosinha e tal É uma casa mais bruta Cimento, sabe? Madeira Coisa preta Eu gosto muito dessa vibe aqui pra casa no geral E aí lá no estúdio a gente dá uma brincadinha Essa então foi a última pergunta de vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De acompanhar um pouquinho aqui da nossa trajetória Até a casa ficar assim Vocês vão ver muitos vídeos ainda aqui Talvez não nessa escada Porque eu não sei se o som tá bom Se a luz tá boa Enfim, gente A gente tá gravando meio na Gumbis aqui Mas vocês vão ver Que bom! O cachorro acabou de empurrar a cama Gente, tá tudo errado Produtor Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Qualquer sugestão Deixem aqui nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo Um beijão E até lá E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí